Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez e como sempre com mais uma dica, né gente? Uma dica boa. Ora, eu vou dar uma dica de como colocar esses armados na parede sem furar o azurejo. Mas antes eu vou pedir, né gente? Eu não posso deixar de pedir. Deixa um joinha aí pra mim. Quem não foi inscrito ainda se inscreva no meu canal. E se inscreva também no canal de um amigo meu, que eu conheci recentemente agora na internet. Mas o canal dele tem muitas dicas boas também. Chama Janeilson Construções. Visite o canal dele lá. Se você gostar, se inscreva lá também que vale a pena. Ora, aqui essa dica aqui é muito importante. Porque é muito comum, principalmente em casa de aluguel, as pessoas furam a parede e depois muda, fica a parede feia. Então essa dica que eu vou dar aqui, ela é muito boa. Eu já até dei essa dica algum tempo atrás, mas não mostrei. Agora eu vou mostrar ele já colocado. Esse armado aqui eu coloquei a faixa de mais ou menos uns 4 anos atrás, mais ou menos. E perfeito até hoje. Agora eu estou fazendo uma reforma nessa casa, colocando piso, troquei. Tem alguns vídeos aí mostrando também que isso aqui é tudo piso sobre piso. Mas aqui o que eu fiz? Eu arranjei uma chapa lisa, pode ser de 3 centímetros de largura. É suficiente. Essa aqui está muito exagerada. É porque o que tinha na época era essa, aí eu não comprei não. Mas depois eu já coloquei muitos outros armários com chapinha de 3 milímetros. 3 centímetros. O que que acontece? A gente corta uma faixa de mais ou menos uns 30 centímetros e parafusa no armário. Do jeito que fica só parafusado no armário, ainda onde já tem os furos próprios para pendurar. Depois faz um furo justamente na emenda do azurejo, só na parte de cima. E põe uma bucha boa, um parafuso bom e parafusa. Eu vou mostrar aqui agora, eu vou levantar a câmera. Aqui, na época aqui eu coloquei uma chapa. Essa chapa aqui ficou até muito exagerada. Essa aqui dá uns 4 centímetros mais ou menos. Muito exagerada. E fura justamente na emenda, que quando a pessoa muda, pode simplesmente rejuntar a emenda e fica perfeito. A mesma coisa eu fiz neles agora. Não muito, está vendo? Nessa parte foi 2, e nessa outra parte também provavelmente 2. Eu não estou dando para me enxergar daqui de cima, não. Olha aí, parece que só tem 3. Mas por que tem 3 só? Ela vai ter duas numa e outra na outra. Eu não estou enxergando bem, não. Mas normalmente a gente põe, a não ser que essa parte aqui seja parafusada na outra por dentro. Mas normalmente a gente põe 2 em cada peça que está solta. Essa dica é muito boa, que evita das pessoas perderem o azulejo. Quando a pessoa muda, fica tudo furado, fica feio. E desse jeito não, você rejunta e fica perfeito. Ô gente, curte aí para mim, é uma dica boa, muito útil. E deixa um like aí para mim, me ajuda aí. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer um pouquinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tem uma pequena correção. Pertinho desse aí, tem um outro aí, fininho. Está vendo aquele ali fininho? Basta ser um pouquinho mais largo que aquele ali, olha. Eu acho que o outro deve ter 2 centímetros. Aquele ali tem um. Então basta ser um pouquinho mais largo ali para comprar um parafuso caprichado. E olha que esse aí também não soltou, olha. Nem bambiou, nem nada. Está firme, mas firme mesmo. Eu achei que só tinha um, porque eu olhando aqui de baixo não dá para ver. Mas quando eu fui ver a filmagem, eu vi que tem os dois. Ficou perfeito. Curte aí para mim, é uma dica boa, muito útil. E deixa um like aí para mim, me ajuda aí. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer um pouquinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.